Voltamos pessoal então vamos lá Com mais um Vídeo Não aguento mais O que seria pra fazer isso? Só distinguir a cor que não é a mesma? Isso é Estranho O que é isso? Achei Aqui É difícil distinguir Mas eu gostei Esse 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 Ficou foda de novo Esse 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 Corro mais escuro é mais fácil Esse aqui de novo Esse aqui Porra Ficou quase impossível Achei Esse 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 Quanto mais claro mais difícil Tá bom então Deixa pra lá Até o próximo vídeo então Foi bem Tchau Tchau